Já vi doido, viu, agora Igual esse cachorro aqui, véi Comendo pedras, véi Um gosto Esse lampuzano Mário, não Oxê, então eu queria Meu Deus, ó, minha voz, véi Minha voz tá péssima Eu tô Muito acabada Tô muito, 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 muito Lucas também E aí E aí E aí E aí E aí